Música Olá galerinha Oi, estou aqui com a minha mãe Oi, tudo bom galerinha? Já estava com saudade de vocês E hoje a gente vai fazer um vídeo que está tipo meio popular Como eu posso falar? É, tem bastante gente fazendo no Youtube Que é o Tente Não Cantar Tente Não Cantar e Não Dançar Sim gente, toda vez Eu vou falar para vocês Toda vez que eu canto Eu fico imitando tipo Algo que se pareça com a música, entendeu? Eu tenho música ali também Se você não me segue é Eduarda Ferrão Tudo Junto gente Não tem oficial Mas é Eduarda Ferrão Tudo Junto Está aparecendo aqui na tela Isso, vai lá no Música da Duda Seguir E também vai lá no Instagram da Duda Seguir a Duda no Instagram Que é Eduarda Underline Ferrão Não é Duda? Sim, aham Então galerinha se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando o seu like Se inscrever no meu canal Caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade Porque está super legal Então bora lá Vamos ganhar Então vamos lá Vamos fazer uma competição Mamãe contra a Duda É Duda contra a mamãe Eu vou escolher 5 músicas E eu escolhi 5 músicas Gente, eu escolhi tipo Umas que a minha mãe não canta Porque eu quero que ela ganhe Ai que fofo Gente, eu amo cantar Mas eu não sei uma letra de música inteira Eu me enrolo toda Mas eu não consigo ficar parada Galerinha, se você não viu o vídeo Dormimos no carro Passamos 24 horas no carro Não, dormimos Passamos uma noite no carro Passamos uma noite no carro Vai estar aqui em cima nos cards Aí a mamãe Tu, tu, tu Me enlouquecer Ai, muito engraçada A mamãe cantava umas coisas meio doidas E eu não sabia Ai, eu adoro cantar Mas eu não sei Eu não sei a letra da música Minha voz é horrível Mas vamos lá Vou ganhar da Duda Porque eu vou ficar paradinha Não vou cantar Não vou dançar Gente, eu não sou muito fácil De tipo Não cantar E não dançar Quem começa? Eu começo Tá, vai Uma de cada vez Ou eu bolo as cinco músicas Não, você bota todas as cinco músicas E depois eu bolo as cinco músicas Tá bom Então vamos lá Despacito Tá diferente? É Então canta Despacito Despacito Então a Duda Perdeu Gente, essa música é muito boa Eu não consigo Despacito Despacito Eu queria ser pedacinho Gente, eu tô tipo morrendo de medo da minha mãe Porque ela deve botar as músicas que eu mais gosto Pode? Pode Eu não vou cantar Agora vai sobrar então O quê? O quê? O quê, Duda? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você parte o meu coração Duda, você não vai cantar? Tá dançando Só um pedacinho Pensei que você não ia resistir a essa, Duda Essa Duda, você fica o tempo todo fazendo musical com essa música Não acredito Dois pontos Dois pontos Dois pontos Dois pontos Acabou? Não Pera aí Gente, ela conseguiu Despacito Quem não gosta de Despacito? Né, mãe? Você canta tudo, Duda O quê? Todas as músicas Aquelas músicas você também canta Você tá me enrolando Mas eu não estou cantando Não, você tá com dois Cadê a música que me vem? Calma Pô, olha esse negócio do meu pai Como é que você fala o nome? Tá bem sertanejo universitário É, é sertanejo do meu pai, gente A gente escuta no carro Eu não se escuta Ih, tô partindo fora Ai, tá cantando errado Fica tranquilo, amor Que eu tô mentindo A Vale é falsa, amor Acabou a bateria? Acabou a bateria Não acredito Você não dançou e nem cantou Gente, eu não tô acessando Acabou a música? Falta mais uma Quer botar aqui no meu? Você acertou quantas? Eu acertei três Porque a Despacito Três E quatro Falta uma só Ai, não acredito Eu vou perder Por que que você não tá? Porque eu não quero cantar Porque eu quero ganhar Simples assim Cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda Você canta alto no carro Porque ninguém vai estragar meu dia Avisou ela que eu cheguei Eduarda Ela só canta o Despacito, cara Despacito, música ever Chateada Hashtag Bota aquela carinha de mojo Na cara da mamãe Hashtag Chateada Agora vamos lá, Tavinha Vou me concentrar Não vou cantar e nem dançar nada Porque eu quero ganhar Vamos vir para cá Poxa, ela só dançou Despacito Louca, louca, louca Cadê você? Que ninguém viu Perdeu E ninguém viu Desapareceu E nada sumiu Tá por aí tentando me esquecer O cara safado Que te fez sofrer Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente Por causa do seu passado Sabe o que é isso? Culpa do papai Ele faz a gente escutar essas músicas Gruda na nossa cabeça Agora vamos à próxima música Não vou me mexer Despacito Quer tirar depois Despacito Que aqui fica com seu salão E tô Olha que te acordar se não estás comigo Despacito Eu despacito Que aqui fica com seu salão E tô Não consigo Despácil Eu ainda botei duas vezes Que eu sabia que ela ia cantar Você tá me maltratando Não estou, vamos ver na próxima A próxima Vou virar uma estátua Já não consegue com um despacito Louca Ninguém é de ferro Pra não cair coxinha Pra nossa saúde Bebo de guti-guti Borojão de safadão Adoro Eu sabia que você ia cantar Eu adoro Guti-guti Guti-guti-guti Cheguei Cheguei chegando Bagunçando a zorra toda Se dano eu quero Mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Já perdi, Eduardo Foi quantas até agora? Acho que falta uma Calma aí Cara, não vale Eu não consigo ficar parada Gente, eu tenho essa Última que eu sei que ela vai cantar Da música do começo até o fim Ai, se for o que eu estou imaginando Isso não vale Vale sim E por que você não cantou nenhuma música, Duda? Você vem cantando do começo ao fim Todas as músicas no carro Mas porque o carro vai vencer Sabe? Quando a pessoa quer vencer Ela não canta Não dá vontade de cantar Mas eu não consigo Meu corpo vai tremendo Eu começo a me sacudir Que louco Luan Amo Luan Eu é apaixonada por Luan Se é romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Imagino no ar Vai Já perdeu Eu vou ser o Mariela Adoro o Luan Santão Eu não sei cantar Minha voz é horrível Olha, isso aqui não é quem é a melhor cantora não, galerinha Sem ser Despacito Qual outra música que você não resiste? Que eu não resisto? Porque, galerinha Todas as músicas que eu coloquei aqui A Duda vem cantando no carro direto comigo É, sem ser Despacito Despacito É É Da Ludmilla Eu botei Ludmilla Mas você não sou Só que eu queria ganhar Então eu cantei, entendeu? É, sem ser Despacito Então, galerinha A Duda ganhou Eu não consigo resistir nenhuma música Eu não sei cantar nada Quando a minha mãe Minha voz é horrível Quando você viu o vídeo Eu falei Ah, é fácil Aí ficou tocando as músicas do vídeo E eu fiquei Ah, eu não consigo Eu não consigo ficar parada Eu começo a me mexer Então, galerinha Ah, galerinha Põe aqui embaixo Se você consegue ficar paradinho Sem cantar E sem dançar nenhuma música Eu não consigo Eu posso estar em qualquer lugar Na fila do banco Na fila do McDonald's Na fila do hospital Qualquer lugar Se eu começo a tocar uma música Eu começo assim Até se ela tiver Se ela tiver em cama De hospital Ela vai dançar Meu esqueletinho vai sair Qualquer lugar Eu começo a dar uma sacudidinha Não sei dançar Não sei cantar Mas adoro Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Tchau Ah, também não se inscreve Nas redes sociais Fica no início do vídeo E na caixa E no início do vídeo Um super beijo Para todos vocês Que assistem a Duda E tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchum, 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 tchum Aonde foi parar O seu juízo Mãe Se você não é inscrito no canal Clique na foto para assistir a vídeo E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura